Plantão de Notícia TVI Extra agora aqui na Praça da 70, Centro Gastronômico Praça da 70. Como vocês podem ver, o vento foi muito forte por todos os campos. A lona aqui também voou, só que o estrago foi menor, né? Graças a Deus os ferros estão no local, não tem nada retorcido. Então, gente, vamos ficar atentos. A previsão é que essa ventania vá até amanhã à noite, sexta-feira. Aqui Vera Lúcia com a imagem de Beto Vídeo para a TV Itaipoço Web.